Saber qual o link certo na hora de divulgar os produtos da Eduz como afiliado é essencial para que você não perca comissões com um afiliado. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar qual o link certo você deve usar na plataforma da Eduz. E também vou te mostrar como você faz para rastrear o seu link de afiliado e saber de onde vem as suas vendas na Eduz. Vou te mostrar também como você pode encurtar o seu link de afiliado caso você prefira divulgar ele de uma forma mais amigável na internet. Eu me chamo Jaqueline Coelho, eu trabalho exclusivamente na internet. Então, se você tem interesse em ganhar dinheiro na internet, já deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se você não conhece a plataforma da Eduz, ela é uma plataforma bem parecida com a plataforma da Hotmart. Lá você encontra produtos físicos e também produtos digitais. O cadastro na plataforma é completamente gratuito e muito simples de ser realizado. Se você tiver alguma dificuldade na hora de efetuar o seu cadastro na plataforma da Eduz, eu tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir. Logo que você acessa a sua conta como um afiliado da Eduz, você acessa essa página aqui e para que você veja quais produtos estão disponíveis na plataforma para serem vendidos, você clica aqui em vitrine select, prosseguir. Alguns produtos aqui dentro da plataforma, você pode se afiliar com apenas um clique e já vai estar disponível produto para você divulgar como afiliado. Outros produtos você precisa solicitar a afiliação ao produtor e nesse caso não são todos os produtores que vão aceitar a sua afiliação. E aí você solicita, entra em contato com o produtor para verificar se existe a possibilidade de você divulgar aquele produto como afiliado. Mas tem muitos produtos aqui que com apenas um clique você já vai ter disponível o seu link de afiliado e eu vou te mostrar tudo aqui neste vídeo. Logo aqui que você acessa essa vitrine select, você clica aqui em vitrine de produtos e aqui vão ter todos os produtos que estão disponíveis. Observe que aqui tem programa de fidelidade, aqui embaixo tem os mais vendidos no geral. Aqui em cima você tem como buscar pela palavra-chave, pelo nome do produto, pelo nome do produtor e aqui em filtros você consegue colocar vários filtros de tipo de comissão, de preço, de categoria, de tipo para você buscar mais assertivamente o produto que você quer localizar aqui na plataforma. E aí vamos supor que eu queira divulgar esse produto aqui como afiliado, eu clico em cima dele e aqui eu vou ter todas as informações referentes a esse produto, detalhes do produto e links. Esses links aqui eu não posso divulgar ainda porque nem afiliado eu não sou. Eu tenho que pedir a afiliação primeiro, me tornar afiliada para que os meus links estejam em validade. Eu vejo aqui que esse produto eu consigo me afiliar agora, ou seja, eu já posso clicar aqui com apenas um clique já vai estar disponível os links para que eu possa divulgar. Vou clicar em afiliar-se agora, solicitação enviada com sucesso. Vou voltar aqui na minha conta da Eduz, vou clicar aqui em produtos, minhas afiliações e aqui eu vou conseguir ver todos os produtos nos quais eu sou afiliada e se tiver assim como pendente, quer dizer que o produtor ainda não aceitou a minha afiliação. Infinite Money é o produto que eu dei de exemplo aqui para vocês, está como aprovado. Vou clicar aqui nesses três pontinhos aqui em divulgar. Logo que você abre essa página, aqui em Eduz vai constar o checkout da Eduz. Se você abrir esse link aqui, vai ser o seu link de afiliado, porém não vai passar pela página de vendas. Vai ser um link que vai levar direto para a página de checkout para a pessoa já colocar as informações e comprar o produto que você está indicando. Então eu não recomendo que você divulgue isso aqui, salvo se a pessoa já tiver só para colocar os dados aqui para efetuar a compra, mas no geral as pessoas passam pela página de vendas para depois chegar na parte de checkout de pagamento. Aqui em Pixel de conversão é onde você vai instalar o Pixel de conversão do Google ou do Facebook para que você trabalhe com anúncios pagos. Ok, aqui em Meus Links você não vai utilizar, aqui em Produtor vai constar os seus links de afiliado. Esse produto aqui consta somente em uma página de vendas, mas tem alguns produtos que tem vários links aqui de outras estratégias que você pode usar como afiliado. Mas ok, eu vou copiar aqui essa URL de divulgação e esse aqui é o link que você vai divulgar como afiliado. Vou abrir aqui para vocês verem. E aqui é a página de venda do produto e essa página de venda está marcada com o seu link de afiliado. Se você divulgar e vender, você vai receber a comissão. Voltando aqui, do lado, em Criador de URL, é aqui que você vai rastrear o seu link de afiliado da Eduz para você saber de onde estão vindo as suas vendas. Isso é muito importante para um afiliado profissional porque, por exemplo, se você divulga no seu canal do YouTube, no seu blog, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, você não sabe de onde está vindo as vendas, você não tem como replicar as estratégias que estão funcionando. Então, é ideal que você saiba de onde estão vindo os seus cliques e as suas vendas para você melhorar cada vez mais o seu processo de vendas. Então, aqui em Origem da Campanha, é onde você vai colocar onde você vai divulgar esse produto. Por exemplo, se eu colocar aqui YouTube, observem que aqui embaixo vai constar YouTube. Se ocorrer uma venda, a Eduz vai me informar que essa venda veio do YouTube. Se você colocar aqui, por exemplo, bio Instagram, vai constar aqui bio do Instagram. Então, eu vou saber que essa venda veio através da bio do Instagram. Se eu copiar este link aqui e abrir aqui, observem que ele vai estar constando aqui a tag que eu coloquei para saber a localização. E também vai estar constando o meu link de afiliado. Eu vou abrir aqui e vai estar tudo certo para que se essa venda ocorrer, eu saiba que ela veio realmente daquele local ali que eu coloquei. Se você divulgar essa URL grande, pode ser que as pessoas não cliquem no seu link por achar que é vírus. Então, uma forma de você diminuir esse link aqui, encurtar este link, é você usar o Bitly. Através do Bitly, você consegue criar links menores e personalizados. Para você criar uma conta, você acessa a bitly.com, cria uma conta gratuita, acessa a sua conta, vem aqui em Create, e aqui você vai criar o seu link de afiliado. Vou colar aqui o meu link grande, e aqui eu vou colocar o meu link encurtado, que é o link que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui link Infinity Money, vou clicar em salvar, e observem que criou o meu link, e aí para me divulgar, eu vou copiar este link aqui, e se eu divulgar este link aqui, ele vai estar marcado com o meu código de afiliado, eu vou receber a comissão normalmente, porém, com o link menor na hora de eu divulgar. Ao invés de eu divulgar este link grande aqui, eu vou divulgar este link menorzinho, que nós acabamos de encurtar aqui, através do Bitly, gratuitamente. É assim que você pega o seu link de afiliado corretamente na plataforma da Eduz, rastreia o seu link de afiliado, e encurta o seu link de afiliado, através do Bitly, para você divulgar na internet. E se você quiser aprender, como promover os seus links de afiliado da Eduz, eu vou deixar vários links aqui na descrição, inclusive do meu curso grátis, e do curso que eu recomendo, para você trabalhar como afiliado. Eu espero muito, que o conteúdo deste vídeo tenha te ajudado, não sai sem deixar aquele like, sem se inscrever, e sem ativar o sininho. Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, e tchau! Tchau!